A presidenta Dilma Rousseff está em São Paulo. De lá segue para Cannes, na França, onde participa de reunião do G20. O repórter Adilson Marcellari tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lúcia. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui em São Paulo por volta de 6h15 da noite. Ela desembarcou na base aérea do aeroporto de Congonhas e o horário da chegada dela aqui na capital paulista foi antecipado para que ela pudesse ter a oportunidade de, ainda hoje, visitar o ex-presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, onde já iniciou o tratamento de combate ao câncer na naringe. Ainda aqui na capital paulista, agora à noite, a presidenta Dilma participa da entrega do prêmio As Empresas Mais Admiráveis do Brasil, da revista Carta Capital. Esse prêmio é um reconhecimento de empresas e empresários que, durante o ano, contribuíram para o crescimento do país. A presidenta já está a caminho, já está próxima aqui da região, para participar da entrega deste prêmio da revista Carta Capital. E, depois deste evento, ela já se prepara para a viagem à Europa. Dilma Rousseff viaja para Canes, na França, onde participa da reunião do G20.